Boas ações geram resultados positivos. Desde atitudes simples que nos fazem seguir em frente, a termos cuidados especiais com quem é importante para a gente. A LMT vem se aperfeiçoando nessa pandemia para evitar riscos à saúde da população. E as sessões do plenário continuam sendo realizadas por meio de plataforma digital. As ações continuam e as mudanças também. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. Mato Grosso.